Começa agora mais uma produção do canal Ultra Esportes Multimídia. Começa agora Mega Esportes. Boa noite a todos, aqui Luciano Mega falando, canal Ultra Esportes, Rede Cidade AM 1550 FM 104,1. Este é um Mega Esportes especial nesta véspera de Natal. Primeiro de tudo, sintam-se todos abraçados, felicitações, que todo mundo curta aí com a sua família, com as pessoas que ama esse dia tão legal que é o Natal. Pessoal, rapidinho então, o programa hoje é especial, teremos aí uma retrospectiva do quadro 10 fichas, a taça Cumplequilmes e o top 10 do Luciano. Então curtam aí os nossos especiais que ocorreram durante o ano de 2021 e não se esqueça, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sino das notificações. Feliz Natal para todo mundo e fica aí com o nosso especial deste dia 24 de dezembro. É isso aí, voltamos ao ar, agora 22 horas e 4 minutos deste 2 de agosto de 2021. Esse é o Mega Esportes nessa semana, como a gente vinha prometendo, é a semana das novidades. Uma delas é que o Mega Esportes passa a ter duas edições semanais, além da segunda-feira, agora na sexta também vai ter o Mega Esportes. E essa sexta vai ser a primeira, a primeira sexta-feira de Mega Esportes, às 21 horas, mesmo horário da segunda-feira, aqui na Rede Cidade, a M1550 FM 104,1, ou pelo Facebook Ultra Esportes Multimídia, ainda no Facebook Agradável Sintonia. E agora vamos a uma estreia prometida aí, o quadro 10 fichas. Um responde e escolhe, o outro critica, apoia, muda ou mantém. É o 10 fichas no Mega Esportes. O 10 fichas é o seguinte, vamos sempre escolher um tema e um dos componentes do programa vai responder e o outro vai criticar ou apoiar, comentar a escolha do colega. Como o Felipe não está hoje, vamos fazer entre vocês dois mesmo, né? Então, não, Ângel, o Ângel está dizendo que o Felipe fugiu. Não, não, o Felipe não fugiu, o Felipe está com uma situação aí particular para resolver e já nos adiantou que na sexta-feira ele estará aqui. Mas então é o seguinte, ó, o Ângel perguntou na semana passada como é que a plateia participava. Olha, pode participar também, sugerindo questões polêmicas aqui para a gente colocar para os nossos participantes. Então, assim, ó, eu pensei o quadro no dia de hoje, Matheus Milano, pensando que tu seria o pitaqueiro. Então, o Felipe e o Tales responderiam. Como o Felipe não pôde participar, esse primeiro quadro vai... Eu vou te manter, pitaqueiro. Eu mesmo vou me responder uma das questões. Então, tu vai ser pitaqueiro nas duas, certo? Ok. Vamos te dar uma prerrogativa, já que tu vai ser pitaqueiro. Tu prefere primeiro um assunto geral do esporte ou um assunto ligado ao galo? Nós vamos de assunto geral primeiro. Então tá, o assunto geral eu mesmo vou responder. O assunto do galo, quem vai responder vai ser o Tales. Então, o assunto geral é o seguinte, ó. Zoação no esporte. Temos uma polêmica. Não sei se tu viu isso. Tu gosta muito de polêmica, muito de reality show. Isso aqui parece mais notícia de reality show. Tá aí na tela, ó. Letícia Buffoni responde polêmica com Yasmin Brunet. Não gostou? Tchau, bebê. O que é que aconteceu, Tales? A Letícia Buffoni comentou essa postagem aqui, ó. Que, inclusive, é da Domitila Beca. Do nosso nadador ali, beijando a esposa dele, quando ganhou a medalha lá na Olimpíada, tá? Então, o que que aconteceu? Ela foi ali e comentou. A Yasmin Brunet, ela comentou fazendo referência, né? A Yasmin. E a Yasmin Brunet e o namorado dela, o Medina, o surfista, né? Não gostaram. Inclusive, a Yasmin respondeu. E aí, ela também respondeu e a Yasmin. O tchau, bebê. Ela respondeu e a Yasmin. Ela dizendo que brinca mesmo, que não tá nem aí. Então, a pergunta que eu ia fazer pro Felipe, que tô fazendo pra mim mesmo, é... Zoação no esporte. Pode brincar à vontade, é lúdico. Pode brincar um pouquinho, sem passar de um certo limite. Ou esporte profissional, não tem lugar pra brincadeira. Esporte profissional não é brinquedo. Dez fichas pra botar nessas três opções. Eu quero dizer pra vocês que eu vou colocar... Três no pode brincar à vontade. Três no profissional. E quatro, pode brincar um pouquinho, mas tem um certo limite. A partir de agora, Matheus, tu tem um minuto pra fazer essa ponderação. Apoiar, criticar, trocar ou manter as fichas de lugar. Vale contextualizar que a Letícia Buffoni é muito amiga do Gabriel Medina. Era muito amiga do Gabriel Medina. A ponto de eles terem uma tatuagem com as iniciais de cada um, né? Então, vale o contexto geral dessa obra, né? E aí, agora, o Gabriel Medina deixou de seguir a Letícia Buffoni no Instagram. Era uma das pouquíssimas mulheres que ele seguia no Instagram e agora deixou de segui-la. Olha só, Luciano. Eu acho que a primeira opção, o esporte é lúdico, pode brincar. Eu pretendo deixar ela zerada. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o tipo de brincadeira que a gente pode fazer. Se for brincadeira, brincadeira mesmo, eu tento a concordar com você. Mas tem umas coisas que o povo chama de brincadeira que não é brincadeira. Brincar um pouquinho sem passar um certo limite? Perfeito, acho a opção ideal. Esporte profissional não é brinquedo? Talvez entre os atletas, para o público não. Então, eu vou de um, seis e três. Um, seis e três. Luciano, acho que seu microfone está mutado. Para a estreia do quadro, preenchei o minuto certinho. Que deixo agora o Tales também na responsabilidade. Tales, então, para ti, vamos lá. Vamos colocar aqui a reportagem de base na tela também. Também peguei do Globo Esporte. As duas vezes foram do Globo Esporte. Nem sempre será, viu? Nem sempre será. Olha só, Tales. O Galo enfileirou sete vitórias consecutivas, assim como em 2012. Frente a frente. O Galo de 2012 ou o Galo atual? Quantas fichas em cada um? Então, aqui a reportagem, ela traz aqui. Os números, inclusive, eu vou deixar aqui os jogos. 2012, foram quatro jogos em casa, três fora, 21 gols marcados, seis sofridos e três jogos sem sofrer gols. E a de 21, quatro em casa, três fora, 14 marcados, dois sofridos e cinco jogos sem sofrer gols. Tales, um minutinho a partir de agora. Bom, Luciano, eu não posso ser incoerente do que eu tinha falado a respeito do Inter, então eu vou manter minha coerência. Eu vou botar nove fichas no Galo que foi campeão e apenas uma nesse Galo que ainda não ganhou nada. Se não fosse aquele roubo, acredito eu, que teve contra o América Mineiro na final do campeonato esse ano. Então, nove fichas no Galo de 2012 que foi campeão e apenas uma ficha nesse Galo que ainda não ganhou nada, na minha opinião. O Galo de 2012 foi vice brasileiro, não foi campeão. Não foi o que foi campeão com o Ronaldinho? Seria no ano. Um ano depois foi campeão na Libertadores. Ah, bom. Mas 12 foi vice. Não, mas eu... Mas mantém o campeão? Mantenho, mantenho. Tá certo. Vamos zerar o cronômetro aqui e passamos a bola para o nosso representante do Galo, Matos Miguel. Curioso que o fato em comum nessas duas campanhas é o treinador, né? É o Cuca nas duas, tanto em 2012 quanto em 2021. Eu acredito, Luciano, Tales e amigos, que o Galo de 2012 era um time que tinha talvez um pouco mais de liga. Era um time que já vinha da reta final de 2011, formado ali pelo Cuca, pega todo um campeonato estadual de 12, vai se reforçando e vai culminar lá em 2013. É toda uma estrutura de trabalho, né? E aí, querendo ou não, que vai culminar no título de 2013. Esse Galo ainda, o trabalho do Cuca começou esse ano, né? Começou nessa campanha. Então, eu ainda dou sete fichas para o Galo de 2012 e três para o de 2021, porque eu acho que tem potencial para, talvez, ultrapassar o estilo de 2012. Então, ficou o Galo de 2012 e dá para brincar, mas com certo limite. Foram essas as decisões do programa, é isso? Isso. É isso aí. Vamos, então, agora falar de Fórmula 1, pessoal? Bora lá. Pois é, assim que eu conseguir colocar... Vem aí, dez fichas do episódio 2. Um responde e escolhe. O outro critica, apoia, muda ou mantém. É o dez fichas do Mega Esportes. O pitaqueiro de hoje, escolhido, foi o Felipe, né? Então, a ideia era o Tales responder uma das questões, e o Matheus a outra, e aí o Felipe dá os pitacos. Mas o Felipe vai seguir sendo o nosso pitaqueiro. E é isso aí. O anjo manda um comentário aqui dizendo hoje o Luciano vai no lugar do Matheus. É isso aí. Eu vou no lugar do Matheus, e aí o anjo diz, ó, fujão do dia. Tá bem, né? Então, vamos lá. Já que o pitaqueiro vai ser o Felipe. Felipe, uma pergunta é do assunto futebol, e a outra é do assunto Olimpíadas. Tu prefere começar por qual? Ah, vamos para o futebol. Vamos para o futebol. Futebol primeiro? Então tá, o Tales é que responde ao futebol, e eu respondo à Olimpíada, tá? Então presta atenção aí, Tales. Ao final de agosto, como é que vai estar a dupla Grenal na tabela do Brasileirão? O Grêmio vai ter ultrapassado o Inter? Eles vão estar iguais em pontos? Ou o Inter ainda vai estar na frente do Grêmio? Então, os jogos do Grêmio no mês de agosto, Chapecoense em casa, São Paulo fora, Cuiabá fora, Bahia em casa, Corinthians em casa. Jogos do Inter. Flamengo fora, Fluminense em casa, Santos fora, Atlético de Goiás fora. O Grêmio tem um jogo a mais, exatamente porque vai recuperar o jogo lá, que é o jogo do Cuiabá. Então deixa eu colocar aqui, vamos colocar aqui direitinho o nosso tempo na tela. Antes de botar o tempo, o que é ali o segundo do Grêmio? São Paulo. São Paulo, tá. Chapecoense em casa, vamos repetir, Grêmio, Chapecoense em casa, São Paulo fora, Cuiabá fora, Bahia em casa, Corinthians em casa. O Inter, Flamengo fora, Fluminense em casa, Santos fora, Atlético de Goiás fora. Ao final do mês de agosto, quantas fichas tu bota em cada opção? O Grêmio vai ter ultrapassado o Inter, na opção 2 eles vão estar empatados, e na opção 3 o Inter ainda vai estar na frente do Grêmio. Um minutinho. Eu vou botar zero fichas no Grêmio ultrapassa o Inter, vou botar oito fichas neles estarem igual, e vou colocar em duas fichas no Inter estar na frente, pelo seguinte motivo, desses jogos do Grêmio eu acho que ele tem duas vitórias, uma contra o Cuiabá, e outra contra a Chapecoense, então ele vai a seis pontos, fica com 14, o Inter tem 15, daqueles confrontos eu acho que o Inter talvez consiga, talvez empatar algum daqueles, então o Inter vai estar ainda na frente do Grêmio, então eu acho que os dois vão estar na mesma posição, parelho na tabela, então por isso eu ponho oito fichas, e duas que o Inter estará na frente do Grêmio. Tá, então só recuperando, tu colocou oito que eles vão estar empatados, é isso? Oito que eles vão estar empatados, e duas que o Inter vai estar na frente, e zero que o Grêmio passa o Inter. Tá certo. Então essa é a opinião do Tales, Felipe, tu tava com alguma dúvida antes de gravar o teu tempo? Não, 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 nenhuma. Luciano, eu mantenho, eu mantenho nada, eu mantenho os oito, os oito que vão estar os dois juntos na tabela, só que eu boto uma pro Inter estar na frente, e outra um pro Grêmio estar na frente. Porque acredito que os jogos são muito parelhos entre as equipes ali, todos eles, a diferença é que o Grêmio não vai enfrentar o Flamengo, enquanto o Inter vai, então acredito que o Grêmio tem mais chance, tem uma pequena chance de passar à frente do Inter, sendo que o Grêmio vai recuperar um jogo que tenha menos. Então eu boto oito pro Grêmio, oito pra eles se manterem juntos na tabela, um pro Inter na frente, e um pro Grêmio na frente. Então o Felipe altera aí a escolha do Tales, né? O Felipe alterou a escolha do Tales, nem precisou usar todo o minuto dele, hein? Olha só, em 45 segundos ele vai lá e mudou a ideia do Tales, olha só. Vamos pra outra aqui, essa aqui então, que seria o Matheus pra responder, né? Mas como não tá aqui, eu mesmo vou responder. O Brasil nas Olimpíadas, né? Uma ficha se acha péssimo, até 10 se acha ótimo. Eu quero dizer que o desempenho do Brasil, pra mim, nas Olimpíadas, é seis fichas eu daria pro desempenho do Brasil. Por quê? Teve algumas melhoras, mas teve esportes que a gente sempre era muito... Eu esqueci de largar meu próprio tempo. Vamos descontar aqui, passar um pouquinho pra frente. Você tá se beneficiando, hein? Não, eu passei um pouco pra frente, né? Teve alguns esportes que a gente sempre amém que dessa vez foi mal, né? E aí eu vou citar o exemplo do vôlei, né? No vôlei, principalmente vôlei de praia, né? De quatro duplas, pelo menos uma medalhista tinha. E aí nenhuma das quatro, nem as duas do feminino, as duas do masculino, nenhuma chegou na semifinal, né? Nem pra perder e disputar o bronze. Então aí é uma quebra de expectativa, né? E, claro, aí teve os novos esportes, que a gente sabia que o Brasil era forte e conseguiu várias medalhas aí no skate e no surf, né? Então é por isso que eu dou seis, um pouco acima da média, né? Se nós colocar a média sendo cinco, um pouquinho acima, seis fichas eu dou pro desempenho do Brasil na Olimpíada. Um minuto, Felipe. Luciano, mais uma vez eu vou discordar de ti. Pra mim, são oito fichas por aí pro Brasil, nesse caso, pra mim foi muito bom o desempenho. O Brasil bate recorde de medalhas nas Olimpíadas. Temos os percalços com o vôlei de praia, temos os percalços com o vôlei masculino, que ainda pode ganhar a medalha de bronze, mas sempre era prata ou ou ouro. Mas acredito que essa e as Olimpíadas foi o melhor desempenho do Brasil em questão de conjunto, em questão de medalhas. Então, pra mim, é oito medalhas. Claro, poderia ter sido dez se tivéssemos o vôlei de praia e chegado a como chega sempre na decisão e como o vôlei masculino de quadra tivesse chegado na decisão. Então, pra mim, é oito fichas pro Brasil nessas Olimpíadas. Aumentou um pouquinho, né? Aumentou duas fichas aí. Bom, o pessoal, quando a gente falou desse quadro, perguntou se ia ter réplica, né? Não, ele não tem. Ele é assim mesmo. Ele não tem réplica, mas a réplica pode vir agora na sequência do Brasil. Como eu falei, né? Então, como eu falei, né? O Tales é o pitaqueiro do Dez Fichas de hoje. Estamos chegando na terceira edição do nosso Dez Fichas, né? E aí o Anjo já tá dizendo, ó. Ninguém fugiu hoje. É, Anjo, isso aí. Ninguém fugiu hoje. Então, a primeira pergunta vai para o Filipe. Filipe. Vou apintar aí na tela agora. No Grêmio, Filipe. Breno ou Chapecó? Quantas fichas em Breno? Quantas em Chapecó? Deixa eu colocar o teu tempo aqui na tela. Valendo. Luciano, eu sempre ouvi falar numa coisa, assim, ó. Goleiro, tu é titular, tu nunca tem que dar espaço pro teu de reserva. Porque a partir do momento em que tu dá a oportunidade, dá o espaço pro teu reserva, tu corre o risco do teu reserva fazer melhor que tu e te tirar a posição e tu não voltar mais. Hoje, hoje, Chapecó defende melhor o Grêmio e tem estado numa fase incrível, tanto que no jogo que a gente transmitiu ele fez uma defesa espetacular no rebote do Anselmo Ramon. Na finalização do Giovânio na trave, a bola sobra pro Anselmo Ramon e ele faz uma bela defesa. Então, por isso, eu coloco oito fichas pro Chapecó e apenas duas pro Breno. O Breno vai ter que recuperar a sua posição, mas, infelizmente, o nosso goleiro da seleção olímpica, medalhista de ouro, vai ter que começar de baixo de novo. Vai começar do banco e esperar a oportunidade dele de voltar. Time que tá ganhando não se mexe. Tá, Alisson? Bom, Luciano, eu concordo. Não vou tirar nenhuma ficha, nem colocar concordo plenamente com o que disse o Felipe. Eu acho que também que não pode dar espaço e se der espaço pra ir pra seleção brasileira, tem que ser um goleiro que é o titular. Vamos por o Alisson, vamos por vai pra seleção brasileira e é o titular. Lá ele tá jogando. Aí ele voltaria e seria o titular do time dele. Agora o cara foi lá, ganhou uma medalha olímpica e o time dele é quase o último colocado do campeonato brasileiro. O que adianta? Não adiantou nada. Ah, mas treinou, treinou com o melhor preparador, a seleção é boa, não sei o quê. Não, pra mim não adianta. Eu concordo totalmente com o que disse o Felipe e sigo oito fichas no Chapecó e duas no Breno. Tô pra dizer, pro Breno voltar pro gol do Grêmio só se o Chapecó começar a fazer muita cagada. Então tá, né? Quem sabe daqui a pouco a gente pode rever isso aí. Vamos então pra segunda rodada e agora quem vai responder é o Matheus. Pintando na tela agora. No Brasileirão, Matheus, favoritismo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo ou outro time? Quantas fichas em cada um? Vamos lá. Eu acho que tá entre esses três mesmo. Qualquer coisa fora desses três vai me surpreender, na verdade. O Flamengo, por estar um pouco mais atrás, o Flamengo tá um pouco mais atrás, mas eu acho que ele ainda tem o melhor time, o melhor 11. Com a chegada do possível chegada do Diego Costa ao Galo, eu acho que o Galo fica muito perto do Flamengo. Então eu vou colocar aí quatro fichas pro Flamengo, quatro fichas pro Galo e duas pro Palmeiras. Acho que o Palmeiras tá um pouquinho atrás dessa disputa. Então quatro pro Galo, quatro pro Flamengo e duas pro Palmeiras. Thales? Bom, Luciano, eu vou botar cinco fichas no Flamengo, quatro no Galo e uma apenas no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras roeu a corda agora e como o Felipe trouxe a informação que eles vão querer focar no Libertadores, podem poupar time final de semana, que eu acho uma burrada também. Mas eu concordo com a maior parte do que o Matheus falou. E pra mim o Campeonato Brasileiro tá virando um campeonato espanhol. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Não tem. Quem botar a grana vai ser quem vai levar. Não tem, não foge mais muito disso. O Campeonato Brasileiro vai ser entre esses times. Olha, eu não lembro, eu acho que os últimos três campeonatos, um foi do Palmeiras e dois do Flamengo. Então vai ser difícil fugir disso aí daqui pra frente. E a única coisa que eu consigo enxergar desse Campeonato Brasileiro é isso. Tá virando uma espanholização. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Lá de vez em quando o Atlético de Madrid, se não é entre os dois que investir mais. Então só recuperando, cinco no Flamengo, quatro no Atlético e uma apenas no Palmeiras. E oito fichas no Chapecó e duas no Breno. Então foram as duas. Um time começa com um grupo de amigos, formam equipes, obtêm conquistas e cria ídolos. Um time conta a sua história. Adquira o livro Vivo Fragata. Uma história de amigos, de futsal e de resiliência. De Luciano Mega. Contatos pelo WhatsApp 51985-558086 ou acesse livroslfm.blogspot.com É folga. Eles têm direito. Eles vão fazer em casa. Vão tomar uma cerveja. Eles vão curtir. Eles vão fumar. Eu não estou em casa. Claro, a única diferença é que vazou. Se o Grêmio tivesse ganhado o título ontem, eles iam estar fazendo isso. Se o Grêmio tivesse mal, como está, eles iam estar fazendo isso. Então, cara, a gente aqui... Ou se fosse assim, fosse o contrário, entendeu? Se tivesse sido sexta e o jogo é sábado, aí seria um problema, entendeu? Claro. E assim, Ulisses, a gente depois que sai do serviço vai tomar cervejinha, vai curtir. Quando chega final de semana, a gente grita, sextou! O sextou deles é segundo! Porque a folga deles é segunda. Nós é sexta! Pô, sextou! Sexta-feira vamos para a balada de noite. Cara, é pandemia, eu sei, mas assim, eles estão entre eles, tá ligado? Então, não vejo o bom tempo. Vamos, de repente, se der tempo, a gente volta no Tribuna Livro com esse tema, porque ele ficou suscitando, né? Mas vamos para o intervalinho, na volta tem 10 fichas com a estreia do Douglas no papel de pitaqueiro, Felipe. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com barra mega esportes 2019. Conheça e assine o nosso canal no YouTube, Ultra Esportes Multimídia. Ciganos no Twitter, arroba ultra underline esportes. Volta ao ar, programa Mega Esportes, agora 21 horas e 3 minutos, deste 16 de agosto de 2021. E agora vamos ao 10 fichas. Um responde e escolhe. O outro critica, apoia, muda ou mantém. É o 10 fichas no Mega Esportes. O 10 fichas, então, ele tem o sistema de, deixa eu tirar aqui a tabela, ele tem o sistema de, um responde e o outro dá o espetáculo, né? Então, o pitaqueiro da semana vai ser o nosso estreante do Douglas. Então, uma pergunta será respondida pelo Thales e a outra pelo Felipe. A pergunta, a primeira pergunta, deixa eu ver aqui, a primeira pergunta, ela vai para o Thales. Thales. Mbappé pediu para sair do Paris Saint-Germain. Então, duas questões aqui. Ele faz certo? Afinal, só o Messi e o Neymar é que vão brilhar? Ou ele faz errado? Porque ele vai perder a chance de jogar num time que tem Messi e Neymar. Um minuto para tu teorizar e colocar tuas fichas em cada uma das outras. cara, é muito complicado. Mas eu não abriria a mão de jeito nenhum de jogar ao lado de Messi e Neymar. Eu ficaria lá, ninguém me tira daqui, eu vou ficar aqui. Então, eu acho que, se eu fosse o Mbappé. Mas eu também sou muito a favor, eu quero muito ver Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi juntos. Isso para mim seria a melhor coisa no futebol que eu poderia ver. Então, eu vou botar cinco fichas no Mbappé para ele sair e cinco para ele ficar. Totalmente imparcial justamente por isso. Porque se eu fosse ele, eu não sairia do Paris Saint-Germain pelo motivo de querer jogar com essa dupla. Pô, agora que o Messi chegou eu vou embora? Não mesmo, eu vou ficar aqui. Mas eu também queria muito que ele fosse embora particularmente, porque eu queria muito ver o Cristiano Ronaldo jogando com essa dupla. O Cristiano Ronaldo seria o substituto do Soares, né? Ele entraria no lugar do Soares naquele trio MSN. O Tales murou. Vai lá, Douglas. Eu vou tirar umas três fichas do argumento do Mbappé sair e vou colocar para o Mbappé ficar. Porque é o seguinte, o Mbappé tinha falado que ele sentia falta de um time competitivo no PSG para poder continuar ali e renovar o seu contrato. Agora ele tem um time competitivo, né? Porque além de Messi e Neymar, vale lembrar que o time contratou do Naruma, Sérgio Ramos, o Ainaldo. É um time muito mais reforçado, um time muito mais pronto, pelo menos assim, no papel, muito mais forte para brigar pela Champions League, para chegar forte em ser um dos candidatos ao título. e acho que, assim, se ele queria um time forte, agora ele tem. E, assim, não tem mais a desculpa que ele tinha antes para querer sair. Agora ele tem um time forte e sair vai ser prejuízo para ele. Então ficou oito para ficar e duas para sair, é isso? Isso. Tá certo. Então, para a segunda questão, agora é a vez do Felipe responder. Deixa eu zerar que eu tenho a lojinha certinho. Felipe, o Luan chegou a 392 minutos sem sair do banco do Corinthians. O que o Luan é, afinal? Ele é um jogador ok, que teve uma grande fase, ou ele é um baita jogador que está numa má fase? Um minuto. Bom, Luciano, nessa questão eu não colocaria a ficha em nenhum lado, porque o Luan é um bom jogador com uma lesão grave, que ele não vai conseguir voltar a jogar. Paulo Henrique Ganso, mais ou menos, um bom jogador que não vai conseguir, que depois da lesão no joelho nunca mais foi o mesmo. Mas, como tu colocou essas duas opções, eu te digo que ele é um jogador, eu boto oito fichas que ele é um jogador ok, que teve uma boa fase, e duas fichas que ele foi um bom jogador que está em má fase. Douglas, um minuto. nessa eu vou concordar com o Felipe. Acho que, além dele ter sido um jogador ok, que viveu uma boa fase, ele teve um time ali muito bem estruturado que ajudou a potencializar o futebol ok que ele tinha. Você tinha ali um time do Grêmio que tinha um meio de campo muito bom ali junto com o Maicon, com o Arthur, que foi ali talvez a grande peça daquele time campeão da Libertadores de 2017, apesar do craque da Libertadores ter sido o Luan. Eu acho que por conta do time que ele tinha à disposição, quando você tem um time muito bem ajeitado, você consegue potencializar um futebol ok. A questão é que, além da lesão, quando o Luan teve a chance de ser protagonista, não só no Grêmio, mas também no Corinthians, quando ele foi o grande reforço, ele acabou não se mostrando aquele jogador que a gente esperava que ele fosse, que chegou a ter seleção brasileira, seleção olímpica. Então, eu também vou na linha do Felipe de que ele foi um jogador ok, que viveu uma boa fase. Então, foram oito fichas no ok, né? É isso, né? Isso. Então, está certo. Então, pelo nosso programa, Lua é um jogador ok, que teve uma grande fase e o Mbappé não deve sair do Paris Saint-Germain. Vamos lá. Um responde e escolhe. O outro critica, apoia, muda ou mantém. É o 10 fichas no Mega Esportes. O 10 fichas de hoje, eu tinha preparado três questões, né? Com o Douglas, mas o Douglas não conseguiu entrar hoje, teve problemas de conexão. Então, vão ser duas mesmo, tradicional. E eu estava até na dúvida, perguntei no atos e fui solenemente ignorado na minha equipe, né? Quem tinha sido o primeiro pitaqueiro? Ninguém me respondia, mas eu acho que foi o Matheus. Então, a gente vai com o Matheus hoje. Felipe Correia, Thales Pinnick, todo mundo ignorou completamente. Eu tenho desculpa. É o Matheus Milano. Todo mundo tem desculpa. Vamos lá, então. Então, o Matheus é o pitaqueiro, vamos começar. quem quer ser o primeiro e quem quer ser o segundo aí, Felipe e Thales. Pode ir, Felipe. Eu posso ser o primeiro, não é, tem problema. Tá certo, vamos manter o assunto Libertadores, tá? E o nosso reloginho, ele sumiu aqui e a gente precisa achar ele, porque senão perde toda a graça o quadro, né? Se não tiver o reloginho ali, aí está o reloginho. Aí está ele, vamos dar um pause aqui. Felipe, final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, Barcelona e Palmeiras ou Barcelona e Atlético Mineiro? Quantas fichas em cada uma das quatro opções e por que em um minuto? Eu vou largar que é assim, são sete fichas para Flamengo e Atlético Mineiro, duas fichas para Flamengo e Atlético Mineiro, para Flamengo e Palmeiras e apenas uma ficha para Barcelona e Palmeiras e nenhuma para Barcelona e Atlético Mineiro. Se pudesse, nem teria Barcelona na final. Botei um ali para... Não, sete para Flamengo e Atlético Mineiro e três para Flamengo e Palmeiras. porque Flamengo e Atlético Mineiro são os dois times mais fortes da América do Sul, não tem mais forte que eles, para mim, na minha opinião, e Palmeiras e Flamengo estão com três ali porque o Palmeiras é ajeitadinho, quando vê pode fazer uma surpresinha no Atlético Mineiro, mas não vai ser muito. Então é sete para o Atlético Mineiro e Flamengo e três para Palmeiras e Flamengo. O resto tudo é zero. Matheus? Sete a três eu acho muito, hein? Eu não vou colocar nenhuma também, não vou colocar nenhuma ficha nas finais que tem o Barcelona também, porque eu acho que essa possibilidade... O futebol ele é imprevisível, mas nem tanto às vezes. Então acho que o Flamengo vai estar na final. A questão ali é Flamengo e Palmeiras e Flamengo e Galo. Eu vou colocar seis a quatro. Seis para Flamengo e Galo, quatro para Flamengo e Palmeiras por achar que o Galo hoje joga melhor do que o Palmeiras. Se enfrentaram na última rodada do campeonato do primeiro, na rodada anterior, o Galo foi superior enquanto teve onze, foi muito superior, onze contra dez. Então eu vou botar seis a quatro, porque o Palmeiras é um bom time também, o atual campeão da Libertadores. Então acho que seis a quatro está bem posto. Vamos zerar o relógio aqui e agora vamos à pergunta do Thales. Thales, desde 2006 não acontecia de não ter nenhum argentino nem entre os quatro da Libertadores e nem entre os quatro da Sul-Americana. Dos oito finalistas dos dois campeonatos, nenhum argentino. Quatro opções. Os argentinos é que pioraram? Os brasileiros melhoraram? Os outros países melhoraram? Ou nada disso? É um completo acaso. Quantas fichas em cada uma e por quê? Bom, Luciano, eu vou botar três fichas nos argentinos pioraram e sete nos brasileiros melhoraram. Eu acredito que os brasileiros melhoraram muito com Atlético Mineiro, com Flamengo, com Palmeiras, isso graças a investimentos. Mas não podemos esquecer que River, Boca e outros times são times de grande qualidade e de grande tradição. Isso na hora do mata-mata pesa muito. Já tivemos casos, por exemplo, usar o Grêmio aqui como de exemplo aquela vez quanto o River Plate. Eu, para mim, o Grêmio naquela época, o River tinha um elenco melhor, mas o River foi gigantesco quanto o Grêmio naquela semifinal. Foi em 2018, se eu não me engano, ou 2019, agora eu não me lembro. Então eu acho que sim, os brasileiros melhoraram muito em vista dos argentinos, mas lembrando que eu acho que tem muito mais técnico argentino melhor do que brasileiro. Matheus? Isso tem tudo a ver com o que a gente discutiu no programa de sexta passada sobre essa questão do excesso de vagas também de brasileiros e argentinos. Desde que houve essa mudança, a Libertadores basicamente é brasileiros, Boca e River, o Barcelona foi quem conseguiu quebrar duas vezes, o Barcelona foi o único time fora brasileiros e argentinos. Chegou a semifinal de Libertadores desde que ela passou seu ano inteiro e foi esse primeiro grande de vagas. Eu acho aí que os brasileiros melhoraram, eu vou concordar com o número de fichas, eu não vou mudar não, vai ser 7x3, mas eu acho que a gente tem que levar um fator especificamente esse ano. Eu acho que o fator torcida está fazendo muita falta para os argentinos, muito mesmo, mais do que para os brasileiros, muito mais, acho que o grande diferencial deles em outras épocas também foi o fator torcida muito forte. Está certo, então, o 10 fichas de hoje, 6 fichas na final Flamengo e Atlético, 4 fichas na final Flamengo e Palmeiras. E considera-se que 3 fichas que os argentinos pioraram e 10 fichas que foram os brasileiros que melhoraram, então, foi um 10 fichas assim que descarta totalmente qualquer outro país da América. Você que é equatoriano, peruano, está nos assistindo, pode mandar crítica para cá. Depois do depois do Fala, Thales? Não, 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 estava me ajeitando. Agora vamos então para o 3. 21 horas e 29 minutos de 6 de setembro de 2021. O momento agora é aquele debate livre, aquele debate onde não tem assunto prévio, pré-determinado e que a palavra gira a cada minuto entre os participantes do Mega Esporte. É o Tribuna Livre. cada participante tem um minuto para falar o que quiser, não tem tema específico. Um minuto e passa a vez. Tribuna Livre. Tribuna Livre, então, vamos colocar o nosso telólogo na tela. Opa, não é aqui. agora sim, agora está correto. E eu vou convidar para hoje a gente fazer invertido, começar de baixo para cima, começa pelo Felipe, depois Douglas, Thales, Matheus e eu. Vai lá, Felipe. Luciano, eu quero destacar e falar um pouco da situação em que o Vasco coloca a Série B em questão do VAR. Ano passado a gente viu uma Série B com grandes problemas, uma Série B em que houve vários erros, inclusive possíveis erros em decisão do campeonato para título do América e da Chapecoense e agora em que é colocado o VAR no segundo turno de campeonato brasileiro de Série B em que as coisas podem começar a engrenar, em que as coisas podem andar na Série B, vem um time do tamanho do Vasco, um time grande, reclamar do VAR no jogo. Cara, pessoal, a gente transmitiu o jogo, Douglas fez uma narração espetacular, Luciano nos comentários, eu no reportagem, na minha opinião, o VAR não errou em nada naquele jogo, o VAR só veio e só ajudou, não foi a questão do jogo passado do Brasil que para mim prejudicou, mas nessa ajudou, o VAR mais acerta do que erra, era desnecessária a ação do VAR. Cara, aproveitar e seguir a linha do Felipe sobre o VAR, eu tenho uma crítica com relação à demora da arbitragem brasileira em conseguir resolver os lances ainda tendo o auxílio do VAR. A gente comentou outros dias, a gente já tem o VAR desde a Copa do Brasil de 2018, o VAR implantado no Brasil desde 2018 durante a Copa do Brasil daquele ano e a gente não vê nenhuma melhora, a gente não vê nenhuma rapidez para decidir os lances, sabe, é algo assim, absurdo, nós já estamos caminhando aí para o segundo ano, segundo, terceiro ano utilizando o VAR desde o começo da temporada e até hoje a arbitragem demora para decidir o lance, demora para consultar o VAR, o VAR muitas vezes intervém mais do que deve em alguns momentos, então assim, o futebol brasileiro precisa melhorar muito nessa questão, é preciso ter um treinamento melhor com os árbitros para poder utilizar o VAR melhor para ele poder melhorar até a dinâmica do jogo. Bom, ali a respeito do que o Felipe trouxe, eu acho que o Vasco está sim no direito de exigir reclamação, até porque não é a primeira vez que o Vasco é prejudicado, ele foi prejudicado sim, a equipe de arbitragem falou que não foi possível traçar as linhas e pela imagem que a gente tem da TV, o gol foi claro, o jogador do Vasco não estava em posição de impedimento e foi a mesma coisa que aconteceu em Vasco Internacional no Brasileirão do ano passado que querendo ou não prejudicou a equipe do Vasco, teve um gol do Rodrigo Dourado que o VAR não traçou as linhas porque falou que foi por causa do Sol, então não é a primeira vez que o Vasco, não estou dizendo que estão fazendo um complô de arbitragem e de VAR contra o Vasco em específico, mas é a segunda vez que por causa de traçamento de linhas que eles não conseguem ajustar uma coisa que parecia ser tão óbvia pela imagem, tanto o lance do ano passado, do Brasileirão do ano passado, quanto o lance desse ano, então eu acho que o Vasco está sim no direito. Bom, eu vou mudar de assunto um pouquinho, eu vou em dois assuntos do 10 fichas. Primeiro, assim, não tem nem comparação o aperto que o Michael Masi passou no GP da Bélgica com o que aconteceu no Brasil e na Argentina. Ali é chuva, não dá para saber como que vem, né? putz, assim, era uma situação difícil, ele tomou decisões ruins no fim das contas, mas era algo meio imprevisível. Agora, em relação à Argentina, todo já se sabia desde sexta-feira, né? Então, assim, muito complicada a situação que aconteceu na Neoquímica Arena. Outro assunto, nem sei se vai dar tempo, mas a questão do Mundial de Clubes, eu acho só o problema de ser 24 clubes, eu acho muito extenso, assim como, eu acho que o grande problema no calendário mundial hoje é que as competições têm ficado muito inchadas. Mas eu falo isso na próxima rodada, então. eu quero dar boa noite para o Ângel, que diz que às vezes esquece que não está se adaptando ao programa no YouTube, mas com o tempo vai, e também para a Karina Rezende, que nos manda palminhas, não a PEC 32, e o Fabrício Duarte, que está com a gente desde o início. E quero seguir na questão do calendário do futebol mundial. Essa ideia aí da Copa do Mundo de dois em dois anos, ela começou a ganhar alguma força na Europa, exatamente porque os clubes da Europa não querem jogar o Mundial da FIFA porque acham que a Champions perderia valor. Então, isso faria com que as eliminatórias ocorressem em oito datas para que a cada dois anos pudesse estar jogando a Copa do Mundo. Eu sou totalmente contra, vai banalizar a Copa do Mundo como o Tales muito bem falou. A ideia do Mundial, eu acho interessante ter um Mundial um pouquinho maior. Não sei se 24 também não é exagero, mas eu acho legal ter times de continentes diferentes jogando mais vezes. O VAR mais erra do que acerta, mais acerta do que erra. A questão do Vasco foi duas vezes, um ano passado e uma nesse ano. O VAR tem muito mais acerto do que erro, por isso. Se a gente vai começar a discutir o VAR e discutir o uso dele, a gente vai começar, daqui a pouco vai começar a vir uma ala querendo voltar ao futebol raiz, querendo voltar que o futebol não existe, o VAR. O Vasco é certo fazer o pedido de retirada do VAR? Não, para mim não está correto. Ele não pode, um time do tamanho do Vasco, começar a colocar pressão na Série B, porque é uma equipe que tem peso nacional, não tem como. A equipe do Vasco tem todo o direito de pedir? Tem, mas acredito que errou feio, não é necessário. O VAR veio para ajudar, quantas vezes vamos ter resultados que não são justos, que são injustos. Chega, né? Eu queria tocar no assunto do Mundial de Clubes, que eu tenho um pezinho atrás com relação a talvez o período que eles querem mudar agora para ser realizado a cada quatro anos, igual é com Copa do Mundo, mas eu tenho um problema porque para time europeu até que não afetaria tanto na questão de ser de quatro em quatro anos, mas para as equipes dos outros continentes poderia ser uma coisa complicada, porque as equipes sul-americanas, as equipes asiáticas, africanas, elas mudam o elenco muito rápido, de uma temporada para a outra, de no máximo até duas temporadas, muda, e vamos supor assim, o time ganha Libertadores em 2021, aí o Mundial de Clubes é lá para 2023, 2025, não sei, cara, vai chegar uma outra equipe talvez assim, de uma qualidade técnica muito pior, porque a gente sabe como é a rotatividade dos times, isso seria prejudicial para essas equipes, fora que assim, daria ainda mais soberania aos times europeus nesse tipo de competição. sobre o assunto VAR, eu sou totalmente a favor do VAR e sou totalmente a favor que o Vasco entre no direito dele e concordo com o que o Douglas disse, o VAR tem que se especializar mais e tentar agir o mais rápido possível, e sobre o assunto mundial de clubes é justamente isso que o Douglas falou, daqui, a gente teve o Grêmio que no final do ano nem tinha os mesmos jogadores, quase tinha jogador que estava machucado, machucado e estava fora, teve jogador que nem foi, entendeu? Então tu acaba perdendo uma peça ou outra, teve na época do Inter, quando o Inter perdeu com o Mazem e o Tyson não foi e ele estava na Libertadores, então no mesmo ano tu acaba perdendo, imagina daqui muito tempo, e para mim o brilhantismo que tem tu ganhar a Libertadores, é claro, agora está em chuto, a gente não tem tempo para nada, mas o brilhantismo que tem tu ganhar a Libertadores é botar a faixinha de que tu vai para o Japão na cabeça e é tão legal e vai fazer a coisa daqui quatro anos com todo mundo fazendo a mesma coisa perde um pouco da graça. Eu acho que a grande questão aí é que esse formato de Mundial de clubes que existe hoje ele não é um Mundial, ele é uma Copa das Confederações de clubes, o formato é igual da Copa das Confederações, não é o formato de um Mundial. Quando os clubes europeus falam que vai desvalorizar a Champions League eu concordo, neste formato que a FIFA propõe com 12 europeus, é claro que vai ser uma concorrente da Champions League. Mas se você faz uma competição um pouco mais enxuta com 16 times, 4 europeus, 4 sul-americanos e você distribui ali mais 8 vagas para os outros continentes, é uma competição que você garante se você fizer fases de grupos curtinhas. Um confronto sul-americano com o europeu, confronto sul-americano com outras escolas e depois cruzamentos. A grande história do Mundial vai ser o time sul-americano chegar na semifinal mesmo, mas a grande história hoje é o boom conseguir ganhar às vezes. O problema de ganhar não é a fórmula nem o número de times. É a mesma coisa que eu uso para as competições da América do Sul. É a diferença enorme de investimento que tem. Tem dentro da própria Europa. o que eu acho legal é o seguinte, o que eu acho legal justamente vem no contrário do que eu acho ruim, óbvio, é que tem pouquíssimo jogo o cara que jogue time de um continente contra o outro. De alguma maneira eu acho que isso deveria ser aumentado, porque são jogos legais de ver. Mas tem 4, 5 jogos por ano desse tipo. Talvez sejam jogos bem mais interessantes de ver, entendeu? E claro, óbvio que vai ser muito difícil a gente ganhar, mas já é hoje. Com a fórmula atual já é hoje. O último que ganhou acho que foi o Corinthians em 12, que não foi europeu. E do VAR não deu tempo de falar, mas é uma vergonha o Vasco precisar reclamar. O Vasco é muito maior, deveria estar bem na frente e não precisar. Bom, chegamos ao final do Tribuna Livre de hoje. Depois do intervalo o assunto é velocidade com o Pisa Fundo. um responde e escolhe. O outro critica, apoia, muda ou mantém. É o 10 fichas no Mega Esportes. O 10 fichas de hoje eu tinha preparado três questões com o Douglas, mas o Douglas não conseguiu entrar hoje, teve problemas de conexão. Então vão ser duas mesmo, tradicional. E eu estava até na dúvida, perguntei no Atos e fui solenemente ignorado quem tinha sido o primeiro pitaqueiro. Ninguém me respondia, mas eu acho que foi o Matheus. Então a gente vai com o Matheus hoje. Felipe Correia, Thales Pinnick, todo mundo ignorou completamente. Eu tenho desculpa. É o Matheus Milano. Todo mundo tem desculpa. Vamos lá então. Então o Matheus é o pitaqueiro, vamos começar. Quem quer ser o primeiro e quem quer ser o segundo aí, Felipe e Thales? Pode ir, Felipe. Eu posso ser o primeiro, não é? Tá certo. Vamos manter o assunto Libertadores, tá? E nosso reloginho, ele sumiu aqui e a gente precisa achar ele porque senão perde toda a graça o quadro, né? Se não tiver o reloginho ali, aí está o reloginho. Aí está ele. Vamos dar um pause aqui. Felipe. Final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, Barcelona e Palmeiras ou Barcelona e Atlético Mineiro? Quantas fichas em cada uma das quatro opções e por que em um minuto? Eu vou largar que é assim, são sete fichas para Flamengo e Atlético Mineiro, duas fichas para Flamengo e Atlético Mineiro, para Flamengo e Palmeiras, e apenas uma ficha para Barcelona e Palmeiras. E nenhuma para Barcelona e Atlético Mineiro. Se pudesse, nem teria Barcelona na final. Botei um ali para... Não, sete para Flamengo e Atlético Mineiro e três para Flamengo e Palmeiras. Porque Flamengo e Atlético Mineiro são os dois times mais fortes da América do Sul. Não tem mais forte que eles, para mim, na minha opinião. E Palmeiras e Flamengo estão com três ali porque o Palmeiras é ajeitadinho. Quando vê, pode fazer uma surpresinha no Atlético Mineiro, mas não vai ser muito. Então é sete para o Atlético Mineiro e Flamengo e três para Palmeiras e Flamengo. O resto tudo é zero. Matheus? Sete a três eu acho muito, hein? Eu não vou colocar nenhuma também, não vou colocar nenhuma ficha nas finais que tem o Barcelona também, porque eu acho que essa possibilidade... O futebol, ele é imprevisível, mas nem tanto, às vezes. Então acho que o Flamengo vai estar na final. A questão ali é Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Galo. Eu vou colocar seis a quatro. Seis para Flamengo e Galo, quatro para Flamengo e Palmeiras, por achar que o Galo hoje joga melhor do que o Palmeiras. Se enfrentaram na última rodada do Campeonato Mineiro, na rodada anterior, o Galo foi superior enquanto teve onze, foi muito superior, onze contra dez. Então eu vou botar seis a quatro. Porque o Palmeiras é um bom time também, né? O atual campeão da Libertadores. Então acho que seis a quatro está bem pulso. Vamos zerar o relógio aqui e agora vamos à pergunta do Thales. Thales, desde 2006, não acontecia de não ter nenhum argentino nem entre os quatro da Libertadores e nem entre os quatro da Sul-Americana, tá? Dos oito finalistas dos dois campeonatos, nem um argentino. Quatro opções. Os argentinos é que pioraram? Os brasileiros melhoraram? Os outros países melhoraram? Ou nada disso? É um completo acaso. Quantas fichas em cada uma e por quê? Bom, Luciano, eu vou botar três fichas nos argentinos pioraram e sete nos brasileiros melhoraram. Eu acredito que os brasileiros melhoraram muito com Atlético Mineiro, com Flamengo, com Palmeiras. Isso graças a investimentos. Mas não podemos esquecer que River, Boca e outros times são times de grande qualidade e de grande tradição. Isso na hora do mata-mata pesa muito. Já tivemos casos, por exemplo, usar o Grêmio aqui como de exemplo aquela vez quanto o River Plate. Eu, pra mim, o Grêmio naquela época, o River tinha um elenco melhor, mas o River foi gigantesco quanto o Grêmio naquela semifinal. Foi em 2018, se eu não me engano, ou 2019, agora não me lembro. Então eu acho que sim, os brasileiros melhoraram muito em vista dos argentinos. Mas lembrando que eu acho que tem muito mais técnico argentino melhor do que brasileiro. Matheus? Isso tem tudo a ver com o que a gente discutiu no programa de sexta passada, sobre essa questão do excesso de vagas também, de brasileiros e argentinos. Desde que houve essa mudança, a Libertadores, basicamente, é brasileiros, Boca e River. O Barcelona foi quem conseguiu quebrar duas vezes. O Barcelona foi o único time fora brasileiros e argentinos. Chegou a semifinal de Libertadores desde que ela passou o seu ano inteiro e fez o primeiro treino de vagas. Eu acho que os brasileiros melhoraram. Eu vou concordar com o número de fichas, porque eu não vou mudar, não. Vai ser 7x3. Mas eu acho que a gente tem que levar um fator, especificamente esse ano. Eu acho que o fator torcida está fazendo muita falta para os argentinos. Muito mesmo. Mais do que para os brasileiros. Muito mais, né? Acho que o grande diferencial deles em outras épocas também foi o fator torcida muito. Tá certo. Então, o 10 fichas de hoje, 6 fichas na final Flamengo e Atlético, 4 fichas na final Flamengo e Palmeiras. E considera-se que 3 fichas que os argentinos pioraram e 10 fichas que foram os brasileiros que melhoraram. Então, foi um 10 fichas assim que descarta totalmente qualquer outro país da América. Você que é equatoriano, peruano, está nos assistindo, pode mandar crítica para cá. Depois do... Depois do... Fala, Thales. Não, não, não. Estava me ajeitando. Agora vamos, então, para o... Um responde e escolhe. O outro critica, apoia, muda ou mantém. É o 10 fichas no Mega Esportes. 10 fichas hoje completinho com 5, porque quem está vendo pelo YouTube já viu que o Felipe Correia adentrou a sala. E eu preparei 3 10 fichas, já imaginando que teríamos 3 rodadas hoje. Então, teremos aí. E o pitaqueiro de hoje é o Thales. Vocês sabem, né? Ah, lá vem ele. Está esfregando as mãos lá. É o Thales, o pitaqueiro. O pitaqueiro é legal. O cronômetro. Eu não acho o cronômetro, mas o quadro não tem a mínima graça. Mas, enquanto eu acho o cronômetro, bem-vindo, Felipe. Boa noite, Luciano. Boa noite, Matheus. Thales, Douglas. Bom estar de volta daqui da minha casa. Bom estar de volta ao Mega Esportes. Olha aí, tá. Pouca voz, mano. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Olha, foi um final de semana muito intenso. Legal, né? Legal. Na sexta-feira temos o quadro 5 contra 5 e o Felipe vai nos atualizar tudo, detalhar, né? Como foi a Tataquilmes em São Lourenço do Sul no sábado e no domingo, né? O Felipe estava lá pela equipe da WebStatus TV, mas, ao mesmo tempo, fez também alguns flashes aqui para nós e tal. Faria um flash no intervalo de Brasil e Argentina, mas como não teve intervalo de Brasil e Argentina, estamos sem flash. mas fez um flash no início da transmissão da Fórmula 1. Dessa vez, teve corrida. Ao que, se o problema do domingo passado não foi o Felipe, Matheus. Vamos começar, então. Vamos lá. Vamos achar aqui as três perguntas para o 10 fichas. Eu não fiz pensando nas pessoas, tá? São perguntas que qualquer um dos três pode responder. Então, quem quer ser o primeiro, o segundo e o terceiro? Ninguém quer ser o primeiro? Talvez é melhor seguir a ordem igual está aqui, não? Então, tá. Então, vamos lá. O Matheus é a primeira, então. Vamos colocar aqui. Vamos lá, né? O reloginho, a tela. Vamos ver o reloginho. E a primeira é o seguinte, Matheus Milani. Qual é a melhor opção para o calendário do futebol mundial? Então, as duas propostas que a FIFA está trabalhando, tá? A Copa do Mundo de seleções depois de dois anos ou o Mundial de clubes com 24 times que daí seria o Mundial dois anos depois da Copa, né? Intercalando ali. Ou, outra opção ou deixa tudo como está. Nós quatro. A Copa do Mundo a cada dois anos para mim é zero fichas. Isso é um total absurdo que estão querendo propor. Assim, gente, assim, o calendário já está inchadíssimo de jogo de seleção. Está inchadíssimo. Então, você fazer uma Copa do Mundo a cada dois anos, você imagina, principalmente no nosso cenário aqui, onde praticamente o calendário fica todo apertado por causa dos estaduais, por causa de data FIFA. Eu não vejo motivo para isso. O Mundial de clubes com 24 clubes a cada dois anos, a cada quatro anos também, eu acho 24 clubes muito. Acho que com menos clubes, talvez 16, eu acho que seria interessante. Então, vou dar cinco fichas para essa do Mundial de clubes e cinco fichas para outra opção, para a gente tentar pensar em um outro formato talvez de Mundial de clubes com menos clubes. Bom, Luciano, ali da primeira parte que o Matheus falou, concordo totalmente com ele, tá? A Copa do Mundo de dois em dois anos vai acabar perdendo a graça. Então, a apelida de Copa América, que é uma encheção de saco, que todo ano tem isso aí, joga os mesmos jogos contra os mesmos, ganha ali os 13, nunca tem uma novidade, não tem graça nenhuma aquilo ali. E a respeito do outro questionamento ali, eu vou ser um pouquinho diferente do Matheus, eu vou botar em duas fichas em Mundial de clubes com 24 clubes e vou botar oito em deixa como está, porque até peço desculpa aos ouvidos de nossos ouvintes, mas a merda, quanto mais tu mexe, mais ela fede. Então, é pior mexer nessas coisas aí, eles mexem para melhorar as coisas e acabam só piorando. Então, eu prefiro que deixe como está, do que comece a revirar isso aí e só piora e vire mais bagunça do que já é. Tá certo, vamos para a segunda pergunta aqui, que vai ser para o Douglas. Douglas, os E4 do Brasileirão da Série A atual tem América com 18 pontos, Sport com 17, Grêmio com 16, e Chapecoense com 7. Quantas fichas para cada um desses quatro escapar do rebaixamento? Rapaz, pergunta complicada, viu? Mas, vamos lá. Eu colocaria quatro para o América, que eu acho que está começando a se reforçar no ataque, que era um problema que a equipe vinha tendo desde o ano passado, desde a temporada passada. Se usar a Tio Berrio conseguirem jogar o que sabem, o América, acredito eu, que escapa. Quatro para a América, eu vou colocar três para o Grêmio, porque a situação do Grêmio está muito complicada, mas o Grêmio é o Grêmio, time grande, pode reagir a qualquer momento. Tem camisa e tem história para isso. Foram sete. e três para o esporte, porque a situação do esporte está um pouco delicada também, mas se pega uma sequência boa de vitórias, consegue escapar e também está reforçando bem, trouxe o Hernanes, acredito que pode conseguir escapar. Luciano, eu vou botar, deixa eu ver, já até me esqueci os times, mas eu me lembro do Grêmio, eu vou botar, então, seis fichas no Grêmio, vou botar seis no Grêmio, vou botar América, vou botar duas fichas no América e duas no esporte, pois eu acho a situação do América e esporte são times que estão sempre naquela gangorra ali, então é uma coisa que fica muito muito disparelho, então pode ser que aconteça de tanto um como o outro cair. e eu acho que desses times o que tem mais condição de escapar daquela zona ali incômoda seja o Grêmio, apesar de ser bem complicado a situação, mas eu acho que se tem alguém que tenha mais chance de escapar do Z4 hoje é o Grêmio, tendo em vista, apesar de ter jogos atrasados contra duas grandes equipes, mas nada impede que o Grêmio consiga fazer bons resultados. Tá, então, só refletir o nome, quantas deu para o Grêmio? Dei seis para o Grêmio, e duas para o América, eu acho, e duas para o esporte. Tá, então vamos para a terceira e última. Filipe Correia, quatro horas esperando uma corrida que não aconteceu na prática ou cinco minutos de superclássico? O que foi pior? cinco minutos de não superclássico, então vamos lá. Oito fichas para o superclássico, duas para a Fórmula 1, porque na Fórmula 1 a gente teve assunto, a gente foi longe, a gente buscou, e não foi, vamos dizer assim, não foi uma, não foi a Anvisa que parou, foi o tempo, foi o temporal, foi o clima, a natureza, a mãe natureza atrapalhou a corrida, e não uma situação da Anvisa, que eu acho que ficou mais, ficou mais chato ali que a parada do jogo, claro, eu não sei ainda os dados, não sei te dizer qual foi o tamanho ali da situação da Argentina, o que os jogadores alegaram, mas acredito que eu acho que o superclássico foi pior, então oito a dois para o superclássico. Para mim, seis a quatro para o superclássico, primeiro por causa que quem ficou quatro horas aqui merece no mínimo quatro fichas, então é principalmente por vocês que ficaram aqui as quatro horas, e eu acho que a FIA podia ter uma regra parecida com a da FIFA, se em tantos minutos não tiver condições ou não tiver equipe, alguma coisa do tipo, cancela, está cancelado, ou usar algo do tipo, e não deixar as pessoas quatro horas na chuva esperando para a gente, vamos botar o Neymar e o Messi correndo ali um atrás do outro e vamos dar meio ponto para cada, um ponto e meio para cada, então eu acho que das duas partes foram horríveis, mas sem dúvida nenhuma a Anvisa foi, a da Anvisa foi pior, não, um pouco, bom, não tem culpado, todos são culpados, todos erraram, então eu estou usando o nome da Anvisa por usar, mas para mim todos foram errados. Certo então, e aí o nosso dez fichas ficou na pergunta de opção para o calendário do futebol mundial, duas fichas para o mundial de clubes aumentado, oito para deixar o calendário de futebol na questão do rebaixamento, seis fichas que o Grêmio escapa, duas que o América escapa e duas que o Sport escapa, e no que foi pior de acontecer, seis fichas na questão do Superclássico e quatro na questão da Fórmula 1. vamos deixar uma mensagem para você depois dessa mensagem a gente volta com o Tribuna Livre e ainda hoje ainda falaremos também de Fórmula 1 que teve GP da Holanda ontem. A Outra Esportes Multimídia é uma iniciativa de pessoas que amam o esporte. Apresentamos programas e transmissões esportivas no YouTube, Rádio AMFM, além de postagens e interações no Twitter, Instagram e Facebook. Nossa plataforma de transmissão é gratuita, aquela do Pato, e precisamos pagar a licença, além de outros custos de transmissão. Por isso, convidamos você, que é apaixonado por esporte, a nos ajudar. Contribua com poucos reais por mês e participe do programa com a gente e dos nossos debates de pauta. Outra Esportes Multimídia feito por quem ama o esporte. Quem ama o esporte. Outra Esportes Multimídia feito por quem ama o esporte. Um time começa com um grupo de amigos, forma equipes, obtém conquistas e cria ídolos. Um time conta a sua história. Adquira o livro Vivo Fragata, uma história de amigos, de futsal e de resiliência. De Luciano Mega, contatos pelo WhatsApp 519-855-550-886, ou acesse livroslfm.blogspot.com. Ultra Esportes Multimídia curta, compartilhe, inscreva-se. Pessoal, aqui é o Luciano Mega. Presta atenção no recado que nosso amigo Matheus Milano tem para você. Já pensou em estudar inglês online pagando apenas R$ 129,00 por mês? É isso mesmo, é só vir para o Wii Escolas de Idiomas. Mais informações no WhatsApp 319-9300-1575. 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 A Ultra Esportes Multimídia é uma iniciativa de pessoas que amam esportes. Diariamente trazemos para você programas e transmissões no canal Ultra Esportes Multimídia no YouTube e interações no Facebook, Twitter e Instagram. Somos um canal multiesportivo e por isso acompanhamos futebol, automobilismo, futsal, futebol americano e basquete. Nossos programas apresentam informações, debates, entrevistas e curiosidades. Começa o grande prêmio da Rússia. Realizamos transmissões esportivas. Por isso, se quer transmitir seu evento, seja de qual for a modalidade ou que tamanho ele tiver, a Ultra Esportes Multimídia está apta para realizar transmissões em loco. Chegou o centroavante! Chegou o artilheiro! Ultra Esportes Multimídia não tem preconceito com o tamanho do evento ou modalidade esportiva, porque é feita por quem ama o esporte. Gol! Ultra Esportes Multimídia ano 3. Chegou o artilheiro! Chegou o artilheiro! A partir de agora, prepare-se para encarar mais uma emoção na sua vida! Em 20 de novembro de 2015, sob a liderança de Patrick Coppe, nascia o Esporte Clube Quilmes de São Lourenço do Sul. Sua primeira partida oficial foi em 16 de janeiro do ano seguinte. E o primeiro gol foi marcado por Lucas Padilha. Como você pode ver nas cores e no símbolo escolhido, há uma forte influência da Argentina sobre os fundadores. A mesma influência pode ser sentida na escolha do nome do torneio que comemora o aniversário do Quilmes, a taça Cumple Quilmes. A palavra Cumple vem da expressão em espanhol cumpleanhos, que quer dizer aniversário. Assim, todos os anos em São Lourenço do Sul é disputada a taça Cumple Quilmes de futsal. A edição 2021 não contou com times do Uruguai e da Argentina unicamente por causa da pandemia da Covid-19. Sendo assim, 15 equipes de 10 municípios participaram da categoria livre e 6 equipes participaram da categoria veteranos em 2021. E os participantes da edição 2021 foram na categoria livre no grupo A o Shakhtar de São Lourenço, o Borussia de Canguçu e o Valência de São Lourenço. No grupo B o Nobres de Pelotas, o Curunilha de Candiota e a VBF de Santa Vitória do Palmar. No C Disney de Pelotas, DMC de Jagorão e Tia Clarinda de São Lourenço. No D Borussia de Arroio do Padre, Estrela Azul de Canguçu e Fragata de Santa Vitória. No E Meclaranja de Pelotas, Brooklyn de São Lourenço e pós-jogo de Pelotas. E na categoria veteranos os participantes foram os donos da casa Quilmes, Dois Latão e Nobres no grupo A e no B Ajaques, Barcelona e Valência. Transmitir pelo Youtube a Taça Cumple que o mês de 2021 foi um verdadeiro desafio para ultra-esportes. A equipe formada por Felipe Correia, Luciano Mega, José Mega e Tales Cipinic tinha um grande desafio. Além de serem muitas partidas, era a primeira vez que faríamos transmissões em loco. Foram mais de 23 horas de transmissão ao vivo começando na sexta dia 19 e acabando apenas no fim da noite do dia 21. Além das emocionantes narrações, também se destacaram os torcedores que na live deixavam o apoio aos seus times e ídolos. E a bola saiu desviada no William é escanteio para o pão-jogo teve com o cabelo de novo Marcelo! Marcelo! O que disse isso? O jogador camisa 2,19 Alexandre não deixou a bola ficar em mão. Bola joga no Gueri. Gueri bate em cima da defesa. Bola se perde o diretor pela linha de fundo. Tiro. Vou agradecer por essa jornada. Ontem a gente fez o quê? Quatro jogos, eu acho. E hoje mais esta final. Fazer o quê? Quinze anos que não errava em loco? Mais ou menos isso? Olha, eu acho que eu não me lembro. Então, temos que falar para o nosso público da internet, tá? José Mega aqui é narrador da época do rádio. então aí eu dou uns toques para ele porque agora no YouTube José Mega tem câmera e a gente às vezes olha para a câmera para o público ver o nosso rosto. Olha ali para a câmera. Quanto tempo você narrar? Faz mais de 15. Eu ia fazer quase acho que uns 20 um pouco mas é vou dar o recado, né? Agora a câmera tudo moderno eu estou aposentado estou vendo tranquilo gosto do futsal tenho uma vida inteira por esse esforço ainda sou a festa Felipe eu acho que está chegando uma hora que durante o campeonato a gente pensou que a gente ia cansar, né? e que ia daqui a pouco querer até parar que não ia aguentar chegar no último jogo mas agora eu vou ter um sentimento ao contrário Felipe agora eu estou ficando triste que está acabando meu amigo cara, eu não quero parar eu não quero que termine sabe? eu não quero mas a gente chega num momento que tem que olhar e dizer o trabalho que a gente fez foi fantástico o mais demagogo que pareça nós fizemos o nosso melhor a gente fez tudo possível e agora vamos descansar vamos recuperar vamos comer vamos comemorar porque nós também merecemos esse título uma equipe de apenas quatro pessoas apenas quatro pessoas mas não é que quatro para transmitir é quatro para transmitir puxar cabo arrumar mesa de som é quatro para tudo cara né? então só entre quatro pessoas e a gente vai aqui chegando então ao final da nossa transmissão Felipe Correia eu te peço aí tuas palavras finais nesta terceira taça com o plequilmes tá vendo pessoal deixa uma boa noite eu estou sinceramente eu estou muito emocionado vou até me virar aqui pra frente porque tudo isso que a gente faz tudo isso que a gente fez é pra vocês que estão aí do outro lado assistindo pra poder chegar até vocês com a melhor qualidade possível eu estou quase sem voz mas ainda gosto de falar mais um pouco e eu quero deixar uma boa noite pra vocês meus parabéns a equipe do DMC que ganhou meus parabéns a torcida do DMC que fez grande parte da nossa transmissão fez a transmissão fez a outra esporte que o nosso conheço passa com o brinquedo muito obrigado pessoal uma boa noite fiquem com Deus e até a próxima eu só volto só lá na semana que vem antes de você seguir curtindo o vídeo da Taça Complequilmes eu quero fazer dois convites para vocês um é que se inscreva em nossos canais Instagram Facebook Twitter Twitter Youtube e o outro é que caso você queira que o seu torneio da sua cidade e do seu clube também seja transmitido pela Ultra Esportes Multimídia entre em contato com a gente fazemos qualquer tipo de esporte Ultra Esportes Multimídia feito por quem ama o esporte a primeira fase da Taça Complequilmes foi disputada em chaves de três equipes no livre classificavam-se os cinco primeiros colocados e os três melhores segundos no veterano com apenas duas chaves classificavam-se os dois primeiros direto para as semifinais as disputas começaram ainda na sexta noite transcorreram até o domingo pela manhã a disputa na categoria livre foi impressionante precisando saber a última rodada para termos os oito classificados e houve um jogo simplesmente inacreditável sete equipes já estavam classificadas para as quartas de finais o Shakhtar o Mek o Curunilha Estrela Azul e a Clarinda DMC e a VBF na última partida do grupo E se enfrentavam pós-jogo e Brooklyn se uma das duas equipes vencessem iria para as quartas de final caso houvesse empate o fragata da chave D classificaria-se como a terceira melhor terceira colocada faltando 17 segundos para o jogo acabar o Brooklyn vencia por 5 a 4 quando o pós-jogo empatou fazendo a festa do fragata que estava na torcida já entre os veteranos as semifinais ficaram assim clube contra dois latão filmes contra Jacques expulso de quadro a bola no Geo toca a bola no Geo o Geo vai bater para o gol cortou não bateu veio o Geo o jogador da equipe do Tia Clarinda ainda não saiu da quadra agora sim olha o overdo está invadindo a quadra está invadindo a quadra o goleiro que foi expulso da equipe do Shakhtar é lateral aqui para a equipe do Tia Clarinda o Tia Clarinda cozinha o jogo e deixa o pessoal do Shakhtar nervoso o pessoal do Shakhtar é nem experiente e está caindo do Tia Clarinda bola lá a arbitragem pediu para parar aqui porque o jogador Alisson sentiu comentários aqui do Thiago Schmidt exigendo o jogo pegado jogo bom Cátia Ferreira dando bom dia Carla Silveira dizendo que o juiz não pode deixar ter violência concordo e também tinha lá em cima a Patrícia Faria dizendo bora organizada o pessoal está bem participativo na nossa live Felipe isso é muito bom eu agradeço muito a participação de todo mundo na nossa live a bola ali com a camisa número 8 da equipe do Shakhtar a bola vai bater para o gol a bola direto pela linha de fundo a camisa número 8 do Guilherme o Guilherme finalizou direto pela linha de fundo a tiro de meta para a equipe do Shakhtar o goleiro do Shakhtar o goleiro do Shakhtar tenta bater para o frente não consegue a bola bate no jogador camisa 11 o jogador camisa 11 o jogador camisa 11 o jogador lançou a bola que o goleiro do João não consegue dominar a bola se perde direto pela linha de fundo a tiro de meta para a equipe do Shakhtar na bola o goleiro do Iago Iago toca a bola no Alexandre Alexandre domina lança a bola no ataque é pro camisa número 8 Guilherme Guilherme corta toca no Alexandre Alexandre no Guilherme Guilherme dominou girou, tentou jogar não conseguiu vem com o ataque e está encerrado o jogo vitória do Tia Clarinda 5x2 Tia Clarinda está na semifinal é dele Marcos Camisa número 12 de trás do meio do campo se ele tinha errado aquela hora agora ele matou 5x3 5x2 Luciano 5x2 praticamente fechando a tampa eu acho que é difícil agora para o Mek reagir exatamente o Mek que agora até faz a troca do seu goleiro entra o camisa número 22 Everton Everton pede a bola lá na ponta vai receber o Everton jogando como um goleiro linha recebe o Everton tenta o drible não consegue gol vai vir mais um do Marcos pela jogada do Marcos e o gol gol Marcos mais uma vez é sempre ele Marcos mata a jogada Marcos mata a jogada e o Pedro diz que o gol foi para Jaguarão encontra acaba a partida Luciano que jogo foi esse Luciano o Marcos destruiu com a equipe do Mek laranja e o meu voto para melhor em quadra já é dele do Marcos o Marcos fez um golaço rebrando todo mundo fez um outro gol por cobertura e agora no finalzinho só para dar assim um fator digamos cruel ainda fechou para 6 a 2 Thales o Tovata cobrança do Maguila lê na bola lê na bola lê vai para bater ele contra o Josimar foi o lê bateu golaço gol do lê assim como o Maguila o lê bateu muito bem até agora ninguém errou em 3 a 2 para a VBF tem o terceiro pênalti agora o Curunilha se a VBF defender está classificado vem Robson Robson camisa 10 ele contra o Rogério o autor do gol de empate vem Robson vem Robson ele contra o Rogério Diego pede para ele não suplementar foi Robson gol o Rogério foi nero e quase quase pegou o Robson teve mais sorte do que o juízo porque bateu mal mas mesmo assim a bola entrou e o juiz já sinalizou que agora começam as alternadas um pênalti para cada time se alguém fizer e outro errar termina a disputa Michel na bola vem Michel ele na cobrança é ele contra Josimar autorizado foi Michel bateu gol gol da VBF Michel novamente bem batido no canto alto esquerdo do goleiro sem chances para o goleiro Josimar e agora vem a chance da Curunilha tem que fazer para seguir na disputa se não fizer a VBF passa Ximendes na bola é ele contra o Rogério se o Rogério pegar acabou vem Ximendes autorizado o Flan Ximendes bateu gol GERI conseguiu a equipe do Estrela Azul agora o James faz o lançamento lá na frente para o Elias tentou toca de primeiro mas o Everton cortou vem o fragata vem o fragata vem o fragata agora o Everton faz o lançamento boa a bola para o Maldinho bateu o James olha a bola de cabeça afasta o Guilherme afastou o Guilherme e já saiu para a entrada do Patrício e reverteu reverteu o lateral vem o Everton entrega lá no James James faz o lançamento lá na frente não consegue a equipe do fragata precisa tirar lá em cima o técnico pede o pitch pede mas ninguém tira lá em cima agora o fragata vem dentro troca passes o pitch entrega mais atrás entrega aqui do outro lado do Gustavo Gustavo para o Nego o Nego tendo a jogada individual se perder se perder se complica e ele já teve que afastar teve que afastar porque a equipe do Estrela Azul tira em cima Luciano é verdadeiro o Sousa Maralá comentou que está certo o goleirinha tem que tentar mas é muito perigoso é isso aí perder de um e perder de dez é a mesma coisa agora vem a equipe do Estrela Azul perdeu é um contra-ataque é um contra-ataque com o Cleitinho vai tentar o chute um chute fraco em cima do Patrício agora vem o camisa número 11 o Everton para bater no lateral que entregou mais atrás do Nego e fim de papo Estrela Azul de Cangos o dois para a gata zero está definido a categoria veterano a Juve se classificou para a final vencendo dois latão por cinco a zero e o Quilmes também foi para a final vencendo a Jaques por cinco a quatro o Marcos para o Bateu cruzado direto pela linha de fundo é tiro de meta para o goleirão Breno cobrar autorizado ali pelo árbitro Breno vai cobrar um tiro de meta Breno olha sai jogando aqui atrás com o Marcos Marcos lança a bola no ataque a bola bate na rede e sai em linha lateral lateral para a equipe da AVBF na bola o Colo o Colo já faz ou já organiza o time toca a bola no David o David recebe vem e ultrapassa o David a linha da mãe da quadra e deixa para o Colo o Colo com o Le o Le abre do lado direito com o jogador David abateu para o gol gol da AVBF é dele o David o goleiro linha pegou cruzado e terminou terminou AVBF 1 BMC 2 o DMC está na final volta a taça com o blequinho Luciano fora o chute do Thiago Luciano foi uma baita jogada do Thiago pena que o chute foi para fora quase o empate do Thiago é isso aí a equipe do Estrela Azul está classificando levando a classificação para a final para a cidade de Canguçu vai enfrentar a cidade de Jaguarão na final mas a Thiago Clarinda de São Lourenço não desiste não desiste com o Marquinhos e agora com o Thiago que vai largar aqui no Jean Jean tem um chute poderoso mas não arrisca entrega do outro lado do Thiago faz o corte mas sofre a falta sofre a falta e agora o clima está dentro amarelo um para cada lado está certo Juizão está certo Juizão amarelo para cada lado mas como assim quando a falta é cobrada não tem que lá discutir já cobrou a falta já cobrou a falta a seu favor vai discutir o que? mas ele ficou bravo se deu direito são do Felipe Correia e os comentários deste que lhes fala Luciano Mega estamos tão felizes tão felizes porque batemos 200 inscritos e também mais de 2 mil visualizações no nosso canal a todo o público muito obrigado pela confiança que vocês nos dão é isso o direito bom Juventus novamente que é o verso no primeiro jogador parou pisou na bola tocou para o Rodrigo devolveu um para o outro toca eu acho que não deviam nem fazer mais mas tudo bem futebol é tem que fazer a bola é jogada aqui na ponta direita pelo jogador da Juiz fez o lançamento apareceu bem o jogador do Quindos vai à frente vai tentar o gol vai bater bateu garimbou na zaga reclama que foi mal arbitragem diz que nada houve e bola vem contra-ataque aqui do Juventus e representa Camacuã hoje vai fazer o jogador ali o cinco não marcava bola pela linha e o seu apito acabou pensadores ganham de pontos porque o o é de lemão bateu prêmio 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 o paredão paredão prêmio amazô batista bateu em cima da defesa onze minutos e vinte segundos o prêmio tá fazendo milagre o vem marcos no contra-ataque ele vem pra cima da defesa parou olhou ajeitou bora no ricardo ricardo é canhoto cortou pra direita bateu bateu de novo é um bom ricardo defendeu James de um lado do palão pelo tirou que é o James a bola tá no Guilherme Guilherme no Clécio o Clécio dominou olhou tentou jogar chegou a marcação vem marcos olha a bola brigou ali o jogador o Clécio o Clécio tocou no Patrício Patrício no Guilherme o Guilherme domina vem pra cima da equipe do TMC é estrela azul vem Patrício lado lado esquerdo o Patrício vai pra cima do Sinoca o Sinoca na marcação o Patrício fez o jogador então bateu pra fora ele acabou pegando com o pé errado na bola e ela se perdeu em linha lateral é lateral pra equipe do TMC a arbitragem pede pra parar um tempo porque o Marcos tá amarrando os tênis ali já autorizado de novo vem o Marcos pra começar do tiro do do lateral largou a bola aqui no Jardel Jardel faz a proteção caiu já arbitragem conseguiu disse que os dois nem os dois chegou na bola lateral pra equipe do estrela azul notou o que o árbitro disse pros dois tô de olho tô de olho isso com a bola rolando ele avisa bola-se aí direto o lançamento do jogador é direto pela linha de fundo é tiro de meta pra equipe da TMC é bola na bola pro goleirão Breno o Breno jogando se toca se toca toca no Marcos o Marcos vem pra cima tentou jogar perdeu o Clércio levou chegou a marcação do Pedro o Pedro chega atirando é lateral pra equipe do estrela azul cobrado pro Éder Éder toca no Guilherme Guilherme vai pra cima do se toca dá o passe no Clércio o Clércio ajeita no Guilherme Guilherme no Patrício o Patrício não consegue dominar e a bola escapa mais uma vez a bola escapa mais uma vez é lateral aí pra equipe do DMC no Pedro o Pedro vira no Marcos vem o jogador da equipe do DMC o Pedro largou mais atrás o Marcos largou mais atrás se toca se toca bola no jogador Andrew Andrew no jogador Pedro olha o Andrew limpou o James vai marcar gol Andrew 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 camisa número 7 é o terceiro gol da DMC e é pedido de tempo por parte da equipe lateral pra equipe do estrela azul é bola pro goleirão James olha abre aqui atrás no Patrício no duplo no Joré direto no João Patrício Patrício a bola tá com o Edder Edder pro goleirão e fez um pouquinho o Edder o Edder dominou ele bateu no gola a trave a bola acerta o travessão do Breno o Breno vai sair jogando pra equipe do DMC ele lança a bola lá em cima procurando o Andrew o Andrew tentou ajeitar no meio no Pedro e a bola se perde em linha de fundo respondendo o pessoal na live é até 18 minutos que vai o jogo bola saindo no contra-ataca a bola Guilherme dando bola no meio no Cláss o Clássio tentou o passe errou a defesa tirou briga a defesa ali com a equipe da DMC a bola tá pro Patrício Patrício brigou limpou girou bateu falta falta em cartão amarelo pro jogador camisa número 13 que é o jogador Sidoca ao paredão a muralha ali da equipe matou o DMC Matheus Milano comentando que DMC com defesa fechada e saindo muito bem no contra-ataque que até lembra o galo dele se for campeão DMC assim como o galo o galo tá se preparando pra ser campeão né na bola ali o camisa número 11 éder tem o Guilherme aberto do lado direito lá do lado esquerdo o Patrício autorizado o éder foi pra bola deixou pro Patrício o Patrício vai bater direto em cima do Sidoca terminou o DMC é campeão da taça cumpre equilíbrio 2021 DMC campeão da taça cumpre equilíbrio 2021 a equipe de Camaguá respeita essa camisa respeita essa camisa essa camisa é por nada vai ser difícil que linda festa do DMC que linda festa do DMC campeão merecidíssimo campeão merecidíssimo DMC venceu a final por 3 a 1 saiu perdendo o cara não tinha 30 segundos de final e já tava 1 a 0 pro Estrela Azul Felipe e o DMC foi lá e buscou fez aí os 3 gols conquistou seu título nesse momento pessoal não saia da live que nós vamos fazer até a entrega dos prêmios né Patrick né Felipe até a entrega dos prêmios estaremos no ar e agora vai dar tempo até vai dar tempo até de ler alguns os comentários né pessoal de ler os comentários e aí tá o título do DMC que bonita festa Felipe e ainda mais que vieram aqui na câmera da Ultrasport eles sabem Felipe que a Ultrasport é feita por quem ama o esporte e eles são caras que amam o esporte tem dúvida tem dúvida obtém conquistas e cria ídolos um time conta a sua história adquira o livro Vivo Fragata uma história de amigos de futsal e de resiliência de Luciano Mega contatos pelo WhatsApp 51985 558086 ou acesse livroslfm.blogspot.com Oi Tales ou pessoal que curte o Total 90 estamos aqui com um novo quadro todas as quinta-feiras agora eu começo a fazer aqui o Top 10 do Luciano e esse episódio número 1 vai ser os gols que me marcaram mas preste atenção preste atenção porque ao final do episódio eu vou desafiar um dos membros da Ultrasport Multimídia a também fazer sua lista e apresentar aqui pra gente em qualquer um dos nossos programas gols que me marcaram são gols aqueles que eu vi ou pela TV ou no estádio só que ao vivo não valem gols de eu acompanhar o futebol quem sabe outra época outro momento eu faço gols históricos e aí pego também os gols anteriores a minha lembrança do futebol vamos lá então os 10 gols que mais me marcaram na posição número 10 o gol do branco contra a Holanda na Copa de 94 gente esse gol de falta aí ele foi simplesmente espetacular porque o Brasil ganhava o jogo bem 2 a 0 a Holanda empatou estava se encaminhando para a prorrogação quando o branco que começou a Copa do Mundo como reserva estava jogando porque o Leonardo fez suspenso por uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos o branco como reserva chegou e bateu uma bola pelo lado da barreira numa potência fenomenal um chute que o branco tinha de 3 dedos fantástico estufou as redes o Brasil venceu a Holanda por 3 a 2 e foi embora para ser tetracampeão do mundo nono gol gol de Ostolassa do Nacional contra o PSV na final do Mundial Interclubes de 1988 lá em Tóquio o Nacional do Uruguai jogou contra o PSV da Holanda o jogo foi 2 a 2 o Nacional saiu ganhando 1 a 0 o PSV empatou foram para a prorrogação e aí inverteu o PSV saiu ganhando 1 a 0 e quando iam 14 minutos e meio mais ou menos da prorrogação do segundo tempo da prorrogação o Ostolassa empatou de cabeça e aí depois o Tricolor de Montevideo foi campeão mundial nos penaltis Wilson Cabeção pelo Brasil de Pelotas contra o Glory em 92 e por que que esse gol me marca? porque foi a primeira vez que eu fui no estádio Bento Freitas foi a primeira vez que eu vi o Brasil de Pelotas em campo o jogo foi bem duro foi bem difícil muito para ele foi 1 a 0 gol do Gilson Cabeção gol do Nildo contra o Ceará em 94 o Grêmio vinha numa fase que não ganhava títulos parecida com essa que viveu agora há pouco porém eu era guri e eu não tinha visto ainda o Grêmio ganhar grandes títulos quando o Grêmio foi campeão do mundo eu tinha lá 5 anos então esse aí foi o primeiro grande título do Grêmio que eu vi gol do Nildo de cabeça contra o Ceará aliás vamos dizer não é bem o primeiro eu tenho uma boa lembrança de 89 mas foi o primeiro de uma grande série de um grande time começando a ser campeão nos anos 94 5, 6 e 7 gol do Nildo de cabeça menos de 2 minutos de partida gol no primeiro pau escanteio ele cabeceia no primeiro pau Grêmio campeão da Copa do Brasil de 94 Romário contra o Uruguai nas eliminatórias de 93 para a Copa de 94 gente nós tínhamos muito medo de que o Brasil não se classificasse muito medo mesmo tá e aí nesse jogo contra o Uruguai Maracanã lotado 2 a 0 o primeiro gol foi de cabeça do Romário também e esse aí é o segundo gol o goleiro do Uruguai tenta inclusive fazer o pênalti mas não consegue o Romário passa por ele e faz o gol o gol de louco abriu pelo Uruguai contra Senegal em 2010 foi um dos gols mais legais que eu já vi em Copa do Mundo pênalti no desempate ele me dá uma cavadinha deixou todo de qualquer Uruguai o descendente de Uruguai o parente de Uruguai o simpatizante com o Uruguai nervoso e a bola parecia que não ia entrar nunca mas entrou o gol do louco abriu de cavadinha na Copa do Mundo contra Senegal em 2010 Juliano contra o Inter abrindo 5 a 0 em 2015 esse eu estava no estádio cantei o cobrado a bola deu rebote mais ou menos ali pela meia lua mais ou menos por ali o Juliano pegou de centulo direto ele entrou no canto 1 a 0 depois o Grenal terminaria 5 a 0 para o Grêmio Ailton contra a Portuguesa em 96 quando parecia que não ia dar mais parecia que o Grêmio perderia no Olímpico o título de campeão brasileiro para a Portuguesa que era o queridinha do Brasil nessa época Ailton pega um rebote do zagueiro Emerson e enche estufa a rede da Portuguesa Grêmio bicampeão brasileiro em 96 esse aqui é o meu segundo gol que mais me marcou o gol do Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo em 86 o segundo gol do jogo ele pega a bola ali a sequência das quatro fotos ele pega a bola ainda no campo de defesa da Argentina dribla 5 ou 6 jogadores ingleses dribla o goleiro e sai para a galera um gol aí que tinha todo um simbolismo também para a Argentina estar eliminando a Inglaterra porque poucos anos antes havia ocorrido a guerra entre os dois países a guerra das Malvinas e Maradona no futebol conseguiu aquilo que na guerra a Argentina não conseguia e era vencer a Inglaterra e o gol que mais me marcou que eu acho fantástico é o gol de Luan contra o Lanús em 2007 esse toquinho por cima eu nunca vi numa final de Libertadores alguém ter tamanha frieza para conseguir fazer um gol o Luan simplesmente foi magistral ele foi levando levando e quando ele começa o lance eu começo a falar para o meu amigo que estava assistindo comigo toca 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 e ele não toca aí eu comecei a falar chuta 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 e ele não chutou ele simplesmente foi levando levando os zagueiros não conseguiam tirar a bola dele quando apareceu o goleiro o que ele fez uma leve cavadinha por cima do goleiro correu para o abraço Grêmio tricampeão da Libertadores em 17 e essa foi o meu top 10 meu primeiro top 10 gols que me marcaram e eu vou desafiar sabe quem nosso amigo Douglas Araújo faz a tolista aí Douglas Douglas dos 10 gols que mais te marcaram também e manda para a gente qualquer um dos programas da Ultra Esportes Multimídia Thales segue aí com o total 90 e essa é a minha contribuição na semana que vem o episódio 2 do top 10 do Luciano eu vou falar sobre algum tema ligado ao automobilismo segue o total 90 tchau tchau e o top 10 do Luciano dessa semana é de narradores esportivos na TV antes de começar a lista eu quero dizer para vocês que essa lista ela é baseada muito no meu emocional e também em critérios técnicos misturando aí as duas coisas aqueles que marcam e também aqueles que fazem bem o seu trabalho o décimo colocado é Everaldo Marques é isso aí eu gosto muito dos bordões dele acho muito engraçado muito legal quando ele fala que é ridículo no sentido contrário por quê? porque é uma mania que a minha geração teve né acredito que ele também é da mesma geração que eu de falar as coisas invertidas e quando a gente fala ridículo está dizendo bom e é muito engraçado quando tem pessoas que não entendem isso ficam bravas né achando que ele está debochando do atleta e na verdade ele está elogiando o décimo lugar para Everaldo Marques nono colocado Sérgio Maurício eu gosto da maneira como ele narra a Fórmula 1 porque ele não se torna muito chato ao ser técnico demais e também não vai tanto lá para o lado da galhofa ele fica mais ou menos ali num meio termo e eu gosto disso eu gosto porque fica uma transmissão ao mesmo tempo informativa e deixa a parte mais densa para os comentaristas nono colocado Sérgio Maurício o oitavo para mim é Teu José Teu José é um bom narrador principalmente de automobilismo até na foto aí ele está num estádio de futebol mas eu gosto mesmo dele é no automobilismo eu acho que ele narra muito bem principalmente época que ele não muito bem sétimo colocado Galvão Bueno eu não tenho até por um sentido histórico não tem como a gente não colocar o Galvão Bueno aí numa lista dos dez porque grande parte das emoções que a gente viveu foi com a voz dele ele narrou muita, muita coisa mesmo então Galvão Bueno é o sétimo colocado o sexto é Silvio Luiz Silvio Luiz me divertiu muito toda a minha adolescência e grande parte aí também da vida adulta às vezes a gente não está muito afim das brincadeiras dele mas o fato é que a gente nunca esquece lá vai ela pelo amor dos meus filhinhos pelas barbas do profeta e assim vai e a gente sempre se divertiu muito com o Silvio Luiz o quinto lugar é um cara da nova geração Tiago Alves Tiago Alves narra a Nascar americana na Fox e eu gosto muito da narração dele porque é muito informativo principalmente para quem não conhece a categoria o Tiago Alves explica muito bem as regras e tudo como é que acontece lá e tem um bordão que eu acho legal quando o cara leva a punição ele fala opa e aqui quando tem aquele opa a gente já sabe que um dos pilotos foi punido pela direção de prova é um cara muito legal também faz uma transmissão ele narra muito bem também quarto colocado não tem quem não gosta de esporte de Olimpíada que não vá colocar Álvaro José numa lista é impressionante como ele sabe dos esportes olímpicos eu nunca vi ele narrar futebol nem sei se ele narra futebol mas ele narra tudo na Olimpíada ele narra natação ele narra atletismo ele narra arremesso de peso levantamento de peso olha qualquer tipo de esporte na Olimpíada o Álvaro José narra isso aí é fantástico por isso que ele tem a quarta colocação aqui nesse top 10 terceiro colocado é Januário de Oliveira está lá um corpo estendido no chão está aí o que você queria Januário de Oliveira também assim como o Silvio Luiz me divertiu muito na minha infância na época lá na cidade que eu morava a gente via o campeonato carioca pela TV Manchete e o Januário de Oliveira era o narrador ele tinha o Super Ezio tinha o Cruel tinha enfim tinha vários apelidos aí que ele colocava nos goleadores dos times também era um cara de narração segundo colocado no top 10 Celestino Valenzuela aqui do Rio Grande do Sul narrava os Grenais narrava aí pra RBS pra outras TVs também ele chegou a narrar e tinha um bordão que virou clássico nos Grenais principalmente mas em qualquer jogo que era que lance que era quando o gol quase acontecia Celestino Valenzuela é considerado aí um mestre por vários narradores e o primeiro lugar dessa meu top 10 fica para ele Luciano do Vale Mel Chará bom narrador de futebol bom narrador de automobilismo principalmente aí eu destaco as 500 milhas de Indianápolis várias narrações históricas do Luciano do Vale e pra mim a principal delas foi aquela na primeira vitória do Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis quando nas voltas finais o Al Anser que ele disputava com o Emerson bate no muro e ele começa a gritar desesperadamente bateu o Al Anser bateu o Al Anser o Emerson vai ganhar o Brasil vai ganhar o Emerson vai ganhar o Brasil vai ganhar e ali tem uma volta eu acho de bandeira amarela que ele faz toda uma festa que é fantástico ali aquela narração das 500 milhas de Indianápolis de 89 vencida pelo Emerson Fittipaldi primeira vez que um brasileiro ganhou as 500 milhas esse foi o top 10 desta quinzena e eu vou desafiar um cara que manda muito também na narração que é o Felipe Correia Felipe Correia afasta o top 10 aí também dos narradores esportivos na TV e lança aí em qualquer um dos canais aqui da Ultra Esportes Multimídia Olá público da Ultra Esportes mais um episódio Olá público da Ultra Esportes mais um episódio do top 10 do Luciano esse aqui é o nosso terceiro episódio que sempre é feito para o Total 90 quinta-feira sim quinta-feira não tem um top 10 aqui no Total 90 o tema de hoje é os pilotos da Williams que mais marcaram vamos homenagear Frank Williams de uma maneira diferente lembrando aí 10 grandes pilotos da Williams na Fórmula 1 na época em que Frank Williams ainda comandava a equipe décimo colocado é Robert Kubica por quê? porque ele sofreu um grave acidente quase não tem mobilidade na mão direita e pilotou um Fórmula 1 da Williams durante um ano com apenas uma mão não teria como fazer um top 10 sem prestar atenção nessa situação de piloto que era promissor que era até dado por muitos como candidato ao título mas que sofreu esse acidente ficou muitos anos fora da Fórmula 1 e pilotou para Williams com apenas uma mão o nono o nono é o piloto da última glória da Williams né Pastor Maldonado eu coloquei ele em nono porque ele foi o último piloto a vencer uma corrida pela equipe Williams lá em 2012 oitavo não teria como fazer um top 10 sem colocar Ayrton Senna Ayrton Senna da Silva brasileiro tricampeão do mundo mas uma pena porque ele só correu três corridas pela Williams e no início ali do GP de Imola de 94 ele se acidentou e acabou perdendo a vida o grande ídolo brasileiro Ayrton Senna Ayrton Senna Bom o sétimo desse top 10 é Keck Rosberg campeão pela Williams um dos primeiros a ser campeão pela Williams numa regularidade incrível ele pontuou sempre bem muitos pódios naquele ano ele foi tão regular tão regular e ganhou o campeonato com apenas uma vitória de regular que ele foi Sexto colocado no top 10 Alan Jones o primeiro piloto da Williams campeão do mundo Alan Jones foi campeão do mundo no ano de 80 1980 vencendo inclusive o Nelson Piquet na disputa Sexto colocado Damon Hill Damon Hill foi campeão poderia ter sido bi se não fosse o Schumacher ter jogado o carro pra cima dele na Austrália em 94 mas Damon Hill foi o legítimo campeão de 1905 o quarto é Jacques Villeneuve campeão de 96 baita piloto Jacques Villeneuve chegou na Fórmula 1 já em grande forma vinha de ser campeão na Indy teve uma boa pilotagem e ficou marcado também como um dos pilotos que pilotou o ano que a Williams foi vermelha o patrocinador era vermelho na época tinha rivalidade grande com a Ferrari o pessoal muita gente acha esquisito inclusive eu até hoje vê um Williams vermelho terceiro na Igor Mansell o leão da Fórmula 1 pilotou em duas épocas diferentes pra Williams e pilotou um daqueles carros que foi chamado pelo próprio Ayrton Senna de carros de outro planeta o Mansell pilotou muito na Williams foi na Williams inclusive Alan Proust é o segundo Alan Proust conquistou seu tetra na Williams Alan Proust foi tetra campeão correndo pela Williams correu muito o professor na Williams então ele é o segundo desse top 10 o primeiro não podia ser outro Nelson Piquet sou outro maior tricampeão do mundo conquistou seu tricampeonato pela Williams quase que foi tetra poderia ter sido tetra na verdade naquela corrida em que as duas Williams entraram pra ser campeão e o Proust de McLaren acabou sendo campeão mas o Nelson Piquet ele desenvolveu muito carro e enquanto ele estava na Williams ele testou várias daqueles componentes que seriam o motivo da grande superioridade na década seguinte na década de 90 muito daquele carro dos anos 90 foi testado ainda nos anos 80 e grande parte desses componentes testados pelo Nelson Piquet Nelson Piquet correu dois anos na Williams um ele disputou o título até a última prova e no outro ele foi campeão então Nelson Piquet o primeiro no top 10 dos pilotos da Williams desafiado de hoje? bom já que o tema é Fórmula 1 não posso fugir Matheus Milânio Matheus Milânio pode responder o seu top 10 de pilotos da Williams em qualquer um dos espaços aqui da Ultra Sports tanto faz aqui no Total 90 mesmo no Mega Sports no Pisa Fundo durante o Pisa Fundo GP ele pode fazer a lista dele bagunçar minha lista trazer outros pilotos tirar piloto colocar piloto trocar ordem o que ele quiser desafio é para Matheus Milânio é isso aí pessoal do Total 90 sigam com esse baita programa apresentado em 5 de outubro de 2019 estreava o programa Mega Sports na rede cidade de Pelotas pouco a pouco a programação a interatividade e os componentes foram aumentando do Mega Sports nasceu a Ultra Sports Multimedia e agora quando completamos dois anos temos grandes novidades para você o Mega Sports segue nas segundas e sextas começando às 8h e 5h da noite mas isso é a única coisa que não mudará o Pisa Fundo Agora é um programa isso mesmo nas terças começando 8h da noite teremos um espaço exclusivo para falar com o pessoal do automobilismo nas 4h da noite sempre teremos uma menção do Sol 1 já nas quintas será a vez do Total 90 e presta atenção este vai começar às 10h da noite o que teremos nele adquira o livro no Total 90 o assunto será o Futsal uma história de amigos de Futsal e de Resiliência nos finais da semana contatos pelo WhatsApp 51985 558086 ou acesse livroslfm.blogspot.com Ultra Sports Multimedia Ultra Sports Multimedia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto